E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui para começar o nosso estudo do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui, com a permissão de Jesus, na emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, a fim de podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Nós terminamos o capítulo 22 e da palestra de Dona Laura, que ela começa, ela começou no capítulo 20. Foram três capítulos, 21 e 22, foram três capítulos de uma conversação útil, portanto, trabalho, conforme está nos livros dos espíritos. E aí, terminamos, no capítulo anterior, terminando, ela falando ao André Luiz, que volta à Terra, vai voltar em breve, vai reencarnar Dona Laura em breve, investindo, investindo de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação. Isso é que é o detalhe, qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Ela não disse que vai reencarnar já com sucesso garantido, isso ela não sabe. Deus sabe, ela não. Deus, Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Deus conhece o teu destino e comanda a sua vida. Deus conhece. O que vai nos suceder. Ele sabe se nós vamos ter o sucesso em mais essa experiência ou não. Nós é que não sabemos. É aquilo que a gente comentou em alguns programas passados. O aluno, ele tira zero na primeira prova, zero na segunda, zero na terceira, só resta uma prova para acabar o ano. Ele não vai passar de ano. Ele não tem mais média. Mas o professor pode deixar de dar a prova a ele? Não. O professor tem que dar a prova. Quem tem que saber, parar com a ilusão de que sabe e tem que saber que não sabe e tem que estudar, é o aluno. Somos nós. Então, ela está bem clara. Isso aqui é muito interessante. Demonstrando qualidades. Ela demonstrou, ela trabalhou. Ela tem mais de 3 mil bônus hora na economia pessoal. Isso demonstra a experiência que ela adquiriu no ministério ao qual ela trabalhou. E aí, o André Luiz termina dizendo que é referente ao processo de ganho, aproveito, cooperar e servir. Foi o que ela aprendeu na palestra, né? Como se faz isso, né? O processo de aproveito de ganhar, aproveitar o ganho para cooperar e servir. É uma junção dessas palavras. Quando ele fala aqui, ganhar, aproveitar, cooperar e servir. A finalidade é, como está no Evangelho Segundo Espiritismo, na missão do homem inteligente na Terra. Repartir a inteligência com os outros. O exemplo, claro, disso é o nosso modelo e guia que é nosso Senhor Jesus. repartindo o seu conhecimento, repartindo tudo aquilo que ele sabe conosco, através dos exemplos. Porque guia, a humanidade teve muitos. Vários guias sempre os terá, que nos guiam pelos exemplos. Mas modelo só ele. Modelo só Jesus, né? E outra coisa, Marco, nós vamos voltar a esse assunto da herança no capítulo 30 de Nosso Lar. Por quê? A dona Laura falou para o André Luiz assim, aqui não é nada complicado, não, a questão da herança. O que ela quis dizer com isso? Na Terra, eu sei que é uma complicação, é uma encrenca. Tanto que no capítulo 30, o título do capítulo é Herança e Eutanásia. Nós vamos voltar a esse assunto da herança, para ver o que se faz, infelizmente, o que a gente faz por causa de uma herança. O Marco coloca aqui aquele exemplo do livro Ação e Reação, do Antônio Olímpio, que matou os dois irmãos por causa da herança. E disso para pior, não é? Porque, infelizmente... Só que aqui, para o aprendizado nosso, toda vez que nós expoliamos alguém, no caso do livro Ação e Reação, a história, o Antônio Olímpio, eram três irmãos, ele mais dois, o Leonel e o Clarindo, parece. E aí ele mata os dois, acho que o nome é esse, ele mata os dois num lago lá, dá um empurrãozinho lá no barco. Por causa da herança. E aí os peixinhos comem os dois. E aí por causa da herança. O avô do André Luiz. E aí o Antônio Olímpio, ele casa, constitui família, tem um filho. E aí esse filho é obsediado pelos dois irmãos desencarnados, se torna o Zenário e é obsediado pelos dois, por causa da questão da herança, da fazenda, das fazendas. No caso lá era fazendas. Esse filho vai ter um filho. E esse filho, que é o neto, que vem a ser neto do Antônio Olímpio, que é o próprio Antônio Olímpio, que vai voltar. E ele vai receber os dois irmãos como filho. Ele vai triplicar a fortuna e vai devolver tudo para os filhos. E vai dar a vida que tirou. E vai dar a vida que tirou. Então ele vai dar a vida e vai triplicar tudo de volta. Muitas vezes a gente vê, desculpa, e muitas vezes a gente vê casos, a gente conhece um, a gente vê casos de pessoas que trabalham, trabalham, trabalham e focam, exclusivamente a sua encarnação, no ganhar, no ganhar. Não é que está errado ganhar, mas ele foca só nisso. No ganhar, já comentamos isso na conversa da Laura, né? E ele foca, muitas vezes ele está trabalhando para devolver para alguém que ele espoliou. Pode ser o neto, o sobrinho, o filho. Vizinho. Vizinho. O Divaldo tem um caso que ele conta, né, Tereza? É, do vizinho. O tio que deu para o vizinho. O tio do Divaldo, não foi? Que deu para o tio. Que tio, o Divaldo, lá no início, lá do trabalho da mansão do caminho, o sacrifício danado, a pendura precisando de tudo. E o moço rico, eu não sei se era plantador de cacau. Não sei o que era. O moço rico. E ele tinha uma vizinhança lá que tinha um menino. Ele conheceu o menino, e eu não sei qual foi a circunstância que ele conheceu, eu não lembro, na palestra do Divaldo conta. E ele começou a querer dar tudo para aquele menino. A interferir na educação. A interferir. Aí começou, a coisa foi se agravando, porque a gente não tem equilíbrio. Ele começou a querer interferir na educação do menino. A família teve que se mudar, eu acho. Mas deixou de herança para o menino. Quando se mudaram, ele deixou a herança. Aí os espíritos falaram, e o Divaldo falaram, meu Deus, as crianças da mansão precisam de uma roupa. Ele, numa reunião mediúnica, pediu desculpa. Depois que desencarnou, então era alguém que ele veio. Ele explicou. Foi um sócio que ele traiu. É um sócio que ele espoliou, traiu, e agora é arrependido e queria devolver tudo. Então, isso acontece periodicamente conosco, não é? Sem questão da herança. E o avô do André Luiz, também no livro No Mundo Maior. No Mundo Maior, isso. Ele vai contar que o drama, por que ele está nas trevas? Porque também ele espoliou a irmã. A irmã, uma irmã bastarda que ele tinha, que o pai pediu para ele. E vai vir filho dela. É, e vai vir filho dela. Vai vir filho dela em Bangu. O livro está lá dizendo que é em Bangu, hein? Que ele vai reencarnar. Paulo Renato, acho que é vizinho de Paulo Renato. É, deve ser. Então, vamos lá. Capítulo 23. Começando o novo capítulo. Novo capítulo. Saber ouvir. Que a gente não sabe. E que é o que o André Luiz fez nos dois últimos capítulos. Ouviu a dona Laura, né? E aprendeu com ela, né? Aprendizado. Saber ouvir. Que é o que a gente tem que aproveitar, gente. Vez por outra. A gente ouve alguém com experiência em alguma coisa, a gente tem que ter paciência, né? É o que a gente não tem. Vamos lá. Saber ouvir. Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração. Ele queria começar mais. E aí a gente... Ele queria ouvir mais, né? Olha, ele está demonstrando o interesse. Mais uma vez, ele está aqui no ensinamento, no primeiro parágrafo do capítulo, na questão do interesse que nós temos que ter pelas coisas que nos dão, que vão nos trazer realmente valor. O Raul Teixeira, palestrante de Niterói, ele... Ele conta que, enquanto jovem, ele participava de alguns encontros espíritas e teve um em Uberaba e com o Chico, com a presença do Chico, como seria hoje a nossa comércia aqui no Rio de Janeiro, alguns encontros, né? Durante o carnaval. E ele conta essa situação que lá, logo depois que teve um encontro num ginásio, alguma coisa assim, e o Chico falou algumas palavras para os jovens. Terminou as palavras que o Chico falou, todo mundo correu porque ia para a festa. No caso, o carnaval, né? Ia para a festa. Ou seja o que for. Eu estou falando carnaval porque é o período de férias, né? De feriado. E aí foi. E o Raul conta que ele, mais alguma meia dúzia de poucos, ficaram ao redor do Chico ainda. E o Chico sem pressa de ir embora, como sempre, né? Noite para ele, não dormia. E aquele ensinamento, e sugando, e o Raul conta, eu sugava cada palavra, cada ensinamento que saia daquela boca. Eu sugava tudo. E no final, já quando tinha só eu e mais outro, mais dois, ele fala, nós demos o braço, o Chico deu o braço, a gente segurou o braço dele e fomos juntinhos até na casa dele. E eu não estava nem ligando para onde eu estava, eu queria sugar aquilo. Então, fazendo uma analogia, é o aproveitamento aqui, né? Do André Luiz. Do André Luiz. Ele gostava. Porque no nosso lar tem o Parque das Águas, tem isso, tem aquilo. Aí eu vou trabalhar porque eu quero um bônus hora para passear lá no Parque das Águas. Mas o interesse é outro, porque lá é uma colônia de transição, não é? Continuando. Lizes entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. Quer dizer, se ele está perguntando isso, o André Luiz já podia estar dormindo, se recolhendo, não é? É o que ele está dizendo. Mas estava no trabalho, que é a ocupação útil, que é a conversa com a dona Laura. Enquanto os jovens se despediam, convidava-me solicito. Venha ao jardim, pois ainda não vi o luar desses sítios. Interessante, né? Interessante. ele mostrando também que, apesar de todo o trabalho na colônia, você deve tirar os momentos para olhar a natureza. A Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela diz, ela orienta que a gente deve caminhar ao ar livre, que a gente deve observar a natureza, porque isso, na realidade, é uma maneira da gente louvar a Deus. Todas as vezes que a gente para para admirar a beleza de uma flor, olhar o sol, as estrelas, a lua, né? É o que o Lízia está fazendo com o André Luiz, convidando ele para admirar as belezas do Criador. Isso é importante a gente também parar um pouco, porque é o nosso nível evolutivo, isso também faz parte. A gente já viu nos estudos aqui que o governador só deixa que a pessoa trabalhe no máximo 12 horas, não mais do que isso. Todo mundo é obrigado a repousar. Ele mesmo não tira a hora de repouso, mas ele é um espírito muito elevado, ele é o governador da colônia. Os outros, todos, necessitam de descanso. A grande maioria, né, Teres? A grande maioria precisa. A gente lembra que a colônia é de transição, a colônia é nosso lá, ela recebe aqueles de nós que já estão um pouco mais equilibrados, mas que ainda guardamos os hábitos da terra. E qual é o nosso hábito aqui na terra? Comer, dormir, namorar, passear, descansar. Então, lá a vida continua, é muito parecida com a vida que nós temos aqui. Então, ele está convidando o André Luiz para ver o luar de nosso lar, não é? Ainda mais ele que ficou um tempo no umbral que ele narrou para a gente como era escura o local, ele via lodo, ele via pessoas, não é? gritando, desesperada, maltrapilhas, ele não conseguia ver o sol, ele não conseguia, porque a gente sabe que a nossa matéria mental desequilibrada, ela escurece o ambiente. Ele estava no verdadeiro nevoeiro de pensamentos desequilibrados, porque, relembrando, Deus não criou o inferno, não criou umbral, tudo é criação nossa, o umbral principalmente é a criação da nossa mente, nós estamos ali expelindo tudo de desequilíbrio que nós ainda trazemos dentro de nós, então, em nosso lar, como lá na colônia, ele vai dizer aqui nesse capítulo, todos têm o compromisso de pensar no bem, o ar que se respira na colônia, as imagens, o que se vê na colônia é muito tranquilo, é muito bonito, ele fala das flores, ele vai falar aqui, né? No livro Voltei, lembrando aqui, no livro Voltei, também da psicografia de Francisco André Xavier, ditado pelo espírito do Frederico Figner, que no livro se chama Irmão Jacob, ele foi um dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira, um livro sensacional, muito bom mesmo, traz tanto ensinamento dentro de um linguajar simples, de uma didática muito boa, para que nós tenhamos mais informações da realidade da nossa desencarnação, que vai acontecer daqui a pouco, então, é um livro muito importante, e nesse livro tem lá uma parte que muitos espíritos são levados à praia para o seu refazimento, então, isso que a Tereza está falando, da natureza, isso traz benefícios medicamentosos para nós, também, por isso que lá o nosso lar tem a questão da natureza, não é? Então, isso é muito importante, quem o pode fazer, que faça, porque é de muito importância para o nosso corpo. Mas olhar da janela todo mundo pode. Olhar da janela também pode, né? Então, os espíritos são levados à praia para o seu refazimento, ali são as emanações que saem, ele explica lá, no mar fazem bem ao espírito, não é? É. Então, e aí ele fala, cumprimentando o raciocínio dele, ele diz que lamentou a interrupção da palestra, porque isso o alimentava, o estava alimentando, e agora o Lisas vai convidá-lo para a natureza, que o vai alimentar mais ainda. Só que não é só para olhar, tem conversa também, né? Construtiva. Aí, onde é que eu parei? A dona da casa, sexto parágrafo. Sexto parágrafo. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo, habituado à reclusão hospitalar, entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava, ali nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. É onde ele está albergado. Onde ele está albergado, onde fica a casa de Dona Laura, onde ela trabalha. Isso. E ele estava dizendo que ele ficou muito tempo recluso no hospital, porque ele chega no nosso lar, lembremos de Maca, doente. Era suicida, direto, mas era, doente, muito atormentado, e quando começa a quebrar o seu orgulho no umbral, é que ele consegue a sintonia com a ajuda que estava sempre ali do seu lado. Ele levou ele de Maca e tudo. Mas não esquecendo que quando ele chega no nosso lar, quando ele chega na hora do Ângelus, que é a Ave Maria que toca às seis horas a oração coletiva da colônia, e ele quer lá participar. Mesmo doente, acamado, ele quer ir lá. Deixa eu ir lá, eu quero ver o que já é o interesse dele. Não é? Já é o interesse. É a bagagem que o Espírito já tem, já adquiriu. Já adquiriu essa bagagem do interesse das coisas, de saber. Isso é muito bom. É muito bom. Não é para ficar recostado. Ah, meu Deus, eu sou uma largatista. Coitado, a largatista tem tanta importância para nós. Mas eu não sou, não valho nada, não é nada disso. Nós valemos, sim, valemos muito para Deus. Então, é o nosso interesse em saber das coisas, nosso aprendizado. Ele continua. Glicínias, glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos alvos. Imagina a natureza num lugar desse. A gente fica só imaginada, né? Quer falar, Glicínias? Não, porque eu estou imaginando aqui que ele está, parece, ele está tão deslumbrado de ver, né, essa, essa, essa paisagem, de descrever essa experiência, porque, com certeza, enquanto médico, né? Quem quiser ver as glicínias na internet, dá uma olhada, gente. É muito bonito. É. Tem muito no Japão, no Oriente. É muito bonito. Porque, com certeza, enquanto médico importante que foi na Terra, ele não parava para observar a natureza. Provavelmente não. Então, ele está muito admirado porque há muito tempo, ele aqui diz que é só do parque hospitalar, mas talvez, a gente não pode alegar isso com certeza, mas talvez, pelo seu trabalho de médico, de pesquisador que foi aqui na Terra, e ele não tinha, como dizem assim, tem pessoas que não têm tempo para isso, estão tão focadas só nas coisas materiais que a vida pode proporcionar, nos prazeres que a matéria pode ofertar, que elas se esquecem de apreciar um pôr do sol, um nascer do sol, um luar bonito que um luar, como chamam aquela lua azul, que é uma lua que quando aqui no hemisfério sul ela está mais próxima da Terra, fica uma coisa deslumbrante no céu, parece até que acenderam algumas luzes a mais no céu porque fica tudo muito claro. Isso com toda a poluição que a gente tem que não dá para ver tudo. Com toda a poluição mental e poluição material. Então, ele está tão admirado que a mim, pessoalmente, me parece que ele não tem esse tipo de experiência há muito tempo. Ele nem quando estava encarnado não se permitia talvez esse tipo de experiência que nós precisamos nos habituar a ter. Até da nossa janela. A gente não precisa ir para lugar nenhum porque para o céu basta olhar pela janela ou a hora que a gente estiver caminhando na rua parar um pouco e observar a natureza porque dessa maneira porque a natureza é perfeita. Ninguém consegue, nenhum artista consegue pintar flores, pintar qualquer paisagem como Deus a fez. Ninguém consegue colorir tão bem qualquer quadro de pintura com as cores que Deus colocou na natureza, com que Jesus com seu pensamento imprimiu na natureza. É uma coisa maravilhosa, realmente. E os pôres de sol não se repetem. Eles, cada dia você vê um pôr de sol diferente, um nascer de sol diferente. então ele está admirado e está relatando para nós essa experiência que ele está tendo, né Marco? Ele vai continuar. Já falou que... Dá para ler mais um trechinho antes de a gente acabar. É, ele respirou até respirou melhor. Sentindo que ondas de energia nova penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. deslumbrado, não consegui emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite. Tem um livro... Para ele nunca ter presenciado, ele não viveu essas experiências no corpo. Então, a respeito disso, tem um livro da dona Corina Novellino, sobrinha de Eurípides. Cidade no Além. Cidade no Além. Está fugindo o nome aqui. Cidade no Além. Esse livro é muito interessante. Eu não sei onde se encontra a venda mais. Lá na nossa casa a gente tem. Não sei se foi editado de novo. De novo. Ela relata ali experiências que ela teve sobre a colônia do nosso lar. É, que ali em desdobramento foi editado. Foi editado, alguém desenhou e tal. E tem a colônia lá editada. Então, essas torres da governadoria estão muito bem ali explicadas nesse livro. Cidade no Além. Elas ficam no centro, né? Isso, isso. Toda a colônia consegue visualizar. Inclusive, o filme que teve o nosso lar, a propaganda do filme, o desenho da propaganda, o desenho foi feito em cima das informações desse livro. Está lá a colônia, mais ou menos os prédios, os ministérios, né? Tudo isso relatado ali. Então, ele começa a dizer da natureza, né? E que nunca sentiu tamanha paz. Isso. E o André Luiz morava no Rio de Janeiro, hein? Que era muito bonito a época dele, imagina. É, sim. Mas ele nunca se permitiu essas experiências. Por isso que ele está sentindo essa energia nova, essa energia desconhecida. Porque ele resolveu abrir a alma para a visão realmente da natureza divina. Terminamos, né? Terminamos o início do capítulo. Terminamos o início, não? Terminamos o parágrafo. É o início, né? É, o capítulo. E muito obrigado pela atenção. Agradecer a todos pela paciência de nos ouvir mais uma vez. E que Jesus continue nos abençoando a todos nós. Agradecendo a todos pela audiência. Abraço a todos que nos ouvem. Desejando muita paz. Que Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio.